Começa! O problema tá funcionando, né? Aham. É minha internet que é fuleira. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Agora não tá ligando mais. É minha internet que é ruim. Mas dá pra jogar de boa. Parece que é um tapete meio... Aparece a opção de eu falar com você. Como assim? Tá ouvindo? Oi? Tá ouvindo? Tá ouvindo?